Quero lembrar você Que Jesus já está vindo Muitos estão brincando Se desviando e caindo Alguém já se cansou E não perseverou Jesus levou a igreja Saudade e tristeza para quem ficou Jesus levou a igreja Saudade e tristeza para quem ficou Gozo, paz e alegria Quem Jesus levou Muito choro e lamento A quem Jesus deixou A mãe só com o carrinho Sem o seu filhinho Pois não encontrou Gozo, paz e alegria Quem Jesus levou Muito choro e lamento A quem Jesus deixou A mãe só com o carrinho Sem o seu filhinho Pois não encontrou Meu irmão se prepare Vigie em oração Ame a seu inimigo Perdoe o seu irmão Mude a sua conduta Não caia em tentação Não pratique o pecado Deus te põe de lado Deus te põe de lado Sem a salvação Não pratique o pecado Não pratique o pecado Deus te põe de lado A mãe só com o carrinho Sem o seu filhinho Pois não encontrou Quero avisar você Se converta irmão Quem não obedecer Resta a condenação Quem ficar nesse mundo Resta a tribulação Tá chegando o momento E não é mais tempo De brincar irmão Tá chegando o momento E não é mais tempo De brincar irmão Gozo, paz e alegria Quem Jesus levou Muito choro e lamento A quem Jesus deixou A mãe só com o carrinho Sem o seu filhinho Pois não encontrou Gozo, paz e alegria A quem Jesus levou Muito choro e lamento A quem Jesus deixou A mãe só com o carrinho Sem o seu filhinho Sem o seu filhinho Pois não encontrou A mãe só com o carrinho Sem o seu filhinho Pois não encontrou Minha só com o carrinho